Música Bom dia meninos e meninas do meu canal, tudo bem? Eu sou a Rose Queiroz do canal Gloxine Companhia Meu Jardim, Meu Paraíso Meninas, eu estou aqui hoje, mais uma vez, para poder estar cumprindo o desafio dessa vez Feito pela minha amiga Edith, do canal da Negra, né? É Plantas da Negra, uma coisa assim Ela me convidou, mais uma vez, me abraçaram sem... Quer dizer, me apertaram sem abraçar Porque primeiro foi para eu escolher oito plantas que eu mais amava E dessa vez, para eu escolher as plantas que eu mais amo Gente, eu amo todas as minhas plantas Porque senão eu não cuidava delas com tanto carinho Não comprava adubo, não molhava, né? Não pagava caro por uma planta Mas eu vou tirar, mais uma vez, algumas que eu mais amo, né? Eu vou tirar, mostrar algumas plantas que eu mais amo, viu? Visitem o canal da nossa amiga Edith, né? A Plantas da Negra E o canal dela também tem bastante plantas bonitas Ensina muita coisa Vamos fazer uma visitinha para ela, gente Gente, então eu vou começar Como eu já falei para vocês As plantas que eu mais amo Primeiro lugar são as orquídeas E depois as gloxínias Então eu vou mostrar primeiro as orquídeas que eu mais amo E depois eu vou mostrar as gloxínias que eu mais amo Tá bom, gente? Gente, de novo Não tem como eu deixar ela de fora É minha Penny Ellen É minha Penny Ellen Olha aqui B, L, C, Penny Ellen Aí depois da Penny Ellen Eu gosto muito de cataceto Eu gosto dos meus cataceto Esse aqui é um cataceto barbato Esse também é um barbato Mas é de variação diferente Eu gosto também Esse daqui Ele deu uma haste floral Tá vendo? Seca E tá dando mais duas Essa e essa Como que não apaixona? Esse aqui deu duas haste floral E tá dando outra Na mesma planta Só não saiu ainda Porque tá preso na araminha ali Gente, esse cataceto aqui Olha o tamanho do bulbo dele E ele tá saindo Duas haste floral Que não vai dar pra ver Pelo tamanho do bulbo Eu sou apaixonada Eu sou apaixonada Nas catilé e nos cataceto Olha essa catiléia Essa catiléia aqui É um cheiro Um perfume Ela Essa aqui é o Cheio de broto e raiz Essas aqui ainda não Essas aqui são algumas rodrigueses Também que eu amo demais Também Eu gosto muito Do oncídio Então Vou mostrar mais as plantas Que tem flores Gente E gosto muito Das minhas rosas Do deserto Olha Como que tá ficando O cáldex Dessa Essa daqui Tava em compridano E o cáldex Não queria engrossar Eu podei ela Ela tá brotando As minhas rosas Do deserto Essa daqui Deu coxonilha na raiz Eu dei um jeito Ela tá ficando bonitinha De novo Essa daqui também Acho que tá precisando De dar uma podada nela Que ela tá meia feia Essa daqui Já ficou bonitinha Essa também Eu podei ela E ela tá saindo broto Essa também Eu podei Outra planta Que eu amo muito Gente É Denfal Que também é orquídea Tá Eu vou mostrar Aqui Como que não ama Uma plantinha Dessa Essa aqui Uma berduega Gente Tem gente que chama Isso aqui De onze horas Onze horas A folha dela É roliça Essa da folhinha Arredondada É berduega Então Eu gosto Da berduega Eu gosto Dos meus amarilhos Eu gosto Da minha Micro rosa Agora eu arrumei Uma outra Essa aqui É mini rosa Agora Essa daqui É micro rosa Eu também amo Minhas mini rosas As minhas As patoglotes Olha aqui Ela deu três cachos Um já acabou Dois ainda Tá aqui Ainda Ó E tá dando Outra aqui Ai ai Aqui Olha Essa Olha essa Denfal Ela parece Ser igual Essa Mas não é Gente Ela é Diferente A cor É parecida Tudo Olha só Que essa aqui É a mesma planta Que eu falei Que ela desgaiou Pra cá Só que O roxo Dessa Essa aqui É a mesma Que tá lá No tronco Que deu Nossa O trem tá preso Aqui Depois eu vou ter que tirar Olha As plantas Que eu mais amo Rosas Olha aqui Tá mais rico Eu amo Minhas mini Rosas Minha coleção Tá só aumentando Como eu falei Eu comprei Essa amarela Que já Já tá acabando A flor Vou ter que podar Essa aqui Cor de rosa É Eu agora Vou mostrar Minhas gloxinhas Essa planta aqui Também Foi a minha amiga Essa aqui É uma orquídea Faios Foi minha amiga Clessi Bortoli De Santa Catarina Essa planta Veio de Santa Catarina Eu já falei Várias vezes Ela veio de Santa Catarina Pra mim Tá que linda Maravilhosa Eu vou levar O meu O meu tablet Porque Ai gente Eu não gosto De som alto Sabe Olha Dália 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 Eu amo Dália Muito mesmo Mas Vou mostrar Outras plantas Que eu amo Muito Tá choviscando Viu gente Uma planta Que eu amo Muito Epícia Pensa 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 o tanto Que eu sou Apaixonada Na epícia Essa aqui É uma flor De cera Também amo Demais Essa aqui É uma epícia Da flor rosa Olha só Só que ela não Tá com flor Ela já deu flor Olha só 11 horas Essa daqui Ela é Dobrada Viu a diferença Viu a diferença Da folha Da 11 horas Com a berdoega Aqui tem Uma berdoega Amarela Daquela Aqui ó A folha da berdoega É larga E a ponta dela É arredondada E essa daqui Parece Uma cebolinha E essa daqui É da mesma cor Dessa Só que não É dobrada Olha Olha que coisa Mais linda Essa aqui É uma berdoega Não é uma Olha aqui Outra epícia Essa aqui É uma epícia Híbrida Aqui tem Uma epícia Roxa Que o arame Escapuliu E ela tá Torta Olha a folha Dela Ela é nova Por isso Que ela tá Pequena Tá dando Uma florzinha Olha essa epícia Parece com aquela Mas não é igual Essa aqui A folha dela É menor E ela Tem menos roxa Olha a outra epícia Eu amo epícia Gente É coisa demais Olha Minhas suculentas Eu amo As minhas suculentas Mas Vou mostrar As minhas Glockinhas Eu amo Vou mostrar As que tem flor Eu amo Glockinhas Sou apaixonada Por Glockinhas Olha como que tá De muda De Glockinhas Isso tudo aí Ó Que você está vendo Daqui até lá na frente São Glockinhas Mas tem outra planta Que eu amo muito Que eu ando atrás Quilômetros Atrás dela Que são Os meus calados Olha Olha esse Olha esse Ó Cada um é diferente do outro Não são iguais Não são iguais Às vezes parecem A gente pensa que é a mesma coisa Mas não é Esse aqui é todo vermelho Tem mais aqui por baixo Então Essas são as plantas Que eu mais amo Olha esse Essa folha dele é enorme Esse Calado E esse Gente Igual eu falei Parece Mas não é Eu tenho mais dois Mas a folha dele Torou Olha Continua linda Aquela Ó De pintinhas Então é isso aí Vou convidar Vou convidar As meninas Não vou deixar Não vou deixar Parar o desafio Eu quero convidar Umas amigas Para poder Continuar o desafio Mostrar as plantas Que mais ama Eu vou convidar Porta da Lu Jardinha Donai Luciana Soares Paraíso das Flores Elisange Aguiar E Vilma Gavão Amor às plantas Meninas Vocês estão convidadas Para mostrar As plantas Que vocês mais amam Eu entrei no canal De cada uma E olhei lá Para ver se vocês Tinha feito Esse desafio Mas eu vi Que algumas fez Das oito plantas Que mais amam Mas esse De todas as plantas Que mais amam Eu vi que vocês Não tinham feito Por isso Eu estou convidando Gente Beijo para todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau